O que é aqui no Chile que vocês encontram? Estamos aqui direto no Chile. Nós estamos aqui. Vocês podem botar essas montanhas rochosas aqui, do Chile, que tem as melhores imagens que vocês podem encontrar. Porém, produções direto daqui do Chile. É o Puente Inca. O senhor gosta daqui? Sim. Tem muita gente que mora aqui? Não, sim, muita gente. Mais ou menos 30 pessoas. 30, 40 famílias. É muito frio aqui no inverno. No inverno, 30 abaixo cero. Quanta temperatura? 25 e 30 abaixo cero. Essas montanhas aqui que eu estou filmando aqui, isso aqui fica branquinho de... Todo branco queda. Tudo a neve? Todo tapado. Em um metro, um metro de nieve, um metro e meio. Em partes, dá três metros. Mas é muito bonito, né? Sim. Águas termais que temos. São águas térmicas. São águas termais de 30 grados, 39 grados todo o ano. Mais ou menos. Quente? 39 grados de temperatura do água. Muito quente? Fica naquela parte ali. Águas minerais aqui. Por exemplo, agora a água está quente ali? Não. 30, mais ou menos 30. Quente? 30, 39 grados. De calor? De calor, o água. Mas como isso? Porque é um água de uma erupção volcânica. Ah, sim. Sim. Sim, por cárica, que agora não vamos ver. Baja o água aí. Ah, sim, olha lá. Isso é guardapar. É de que? É petrificada. Para quê? Para vender. Isso que se vê allá nos kioscos, é petrificado. Que faz o água, porque tem muitos minerales. E onde estão vendendo isso? Allá nos negócios. Ah... E todos os negócios. É muito caro. Muito caro. Quanto é cada pedra? É uma... Cada... Botella, zapatilla, petrificada. Eu tenho que filmar lá nos kioscos. Vê? Allá... Abaixo, está cerrado agora. Há piletas aí. Por água caliente. Aguas terbales. Vê? É abaixo. Toda essa parte. Isso que se vê aí é azufre e óxido de hierro. Que forma a mesma água caliente. A mesma água termal. Todo o que vê agora. Muito bonito, né? Sim. E isto está tapado de nieve no invierno. Temos um metro de nieve. Mais ou menos. Muito bom. Só deixa. O que vem lá... Isso vem cáliente. Abaixo... E mais. Abaixo está a piretas. É muito mais limita. Abaixo está a piretas. Está cerrado. Ah, sim, sim. Allá ficou a igreja. Sim, a igreja. Isso veio um derrumbe e se levou ao hotel que estava aí. Havia um hotel. E aí? Com a neve e as pedras lá de cima arrasou todo o hotel. Todo o hotel que vinha lá. Quedou a igreja? Sim. A luz de neve e terra. Entende? Sim. Oito, ok. Murieron 8 pessoas no hotel. Oito, ok. Estou muito bem, né? Estou muito bem, né? Então... Sim. Agora lhe agradeço muito. Não, de nada. Muito obrigado. Aí morreram 8 pessoas, né? Outra pessoa. Quando se derrumbou todo por nieve. Estou muito agradecido. O senhor dá um abraço para... Um abraço para Youtube Internacional... E Mori Produciones. E Mori Produciones. Muito obrigada. Um abraço para Youtube Internacional... E Mori Produciones. E Mori Produciones. Muito obrigada. Chile. Simão.